Gente, 72 anos não é qualquer um que faz. E 72 anos é a idade que o Peri tá fazendo hoje. E eu tenho uma moradora aqui, a dona Iriane. Tudo bem, Iriane? Tudo bem. Iriane, como é que o artesanato surgiu na sua vida? Por necessidade mesmo de uma renda a mais. E principalmente porque eu sofro de depressão. E isso me traz, é uma terapia. Então, Iriane, hoje o Portal Galeria, ele tá fazendo uma pesquisa pra saber se você consegue encontrar espaços a mais durante a semana, como a igreja tá oferecendo pra você. Quais são os exemplos que você contou pra mim? Então, eu trabalho no supermercado Andorinha, que tem um grupo de artesãos lá, que a gente é voluntária, participa de uma ONG. E agora nós tivemos a oportunidade de vir aqui. O espaço é ótimo, o pessoal é muito bacana e tem visitação. Então, a gente quer continuar com esse trabalho. Eu queria também te apresentar a oportunidade que você que tá nos vendo aí no Portal Jardim Peri, a demanda do material da dona Iriane. Que é crochê, o que mais que a senhora fala? Crochê, bordados. Vamos mostrar, a senhora vai falando aí pra nós. Então, esse é o crochê? Isso, esse é o crochê. Você pode abrir um pra gente conhecer? Como que chama esse ponto que a senhora usa aqui? É ponto alto, é o normal do crochê. Aqui já é um outro desenho, né? Praticamente é matemática pura, né, Ariane? É matemática. É matemática. É, tem que contar os pontos. Esse tipo de material que a gente está mostrando aqui, ela relatou pra nós aqui que é uma terapia. Ela tem problema de depressão e essa é a solução pra ela voltar à normalidade, né, Iriane? E também a colaboração financeira pra ela na venda do material. Então, o que que eu quero que você, que está nos vendo aí, possa ajudar a Ariane? Podendo comprar o material dela, vindo aqui na igreja, esse dia dos domingos? É, essa é a primeira vez que a gente vê. É a primeira vez? E se a pessoa não encontrar a senhora, ela pode te encontrar pela internet. A senhora tem um WhatsApp pra pessoa entrar em contato com a senhora? Tem, pode, pode sim. É 997669708. Tá, a senhora aceita cartão? Aceito cartão. E o DDD11 São Paulo Capital? Eu queria agradecer a boa vontade da senhora e eu conto com você, amigo seguidor, a comprar e conhecer o material dela, porque a partir de agora a gente vai mostrar algumas fotografias do material que a dona Iriane está expondo aqui. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau.